Com Deus Eu bato um tonto, eu tomo um drink Eu fico tão Com Deus Com Deus me deito, com Deus me levanto Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato um papo, eu bato um ponto Eu tomo um drink, eu fico tão Com Deus me deito, com Deus me levanto Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato um papo, eu bato um ponto Eu tomo um drink, eu fico tão Com Deus me deito, com Deus me levanto Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato um papo, eu bato um ponto Eu tomo um drink, eu fico tão Comigo eu canto um Comigo eu canto um